Olá, pessoal, Eric aqui e vamos finalmente falar sobre a escalação, né? Olha só, já tô aqui com a matéria do MySports, a gente também tem do LoL Sports aqui. Opa, já mostramos o do Flamengo ali. A gente vai falar sobre a escalação dos times para o CBLO 2020. Então, já vai deixando o seu like, né? Tem um recado, cara, é sinalzinho de ano aí, gente. Muito importante. Dá uma ajuda aqui para o MySports, se você curte o nosso conteúdo, mete o dedo nesse like, deixa o like aí nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Já fiz um vídeo falando sobre a PEN, sobre o Flamengo, e eu vou falar sobre cada time do CBLO até o final do ano. Então, se inscreva aí, né? Vai ter muita coisa rolando. Tô tentando escolher uma entrevista especial para vocês agora no final do ano. Então, se inscreve no canal e deixa o like para você melhorar o engajamento aqui, melhorar a gente no algoritmo do YouTube, né? Famoso algoritmo do YouTube. Então, bora falar sobre todas as escalações, já deixa o like aí. E antes de todas as escalações, eu quero que vocês comentem qual time você acha que vai ganhar. E no final do vídeo, você comenta novamente. Comenta assim, ó, antes das escalações, eu acho que esse time vai ganhar. Depois que a gente já trocou essa ideia, comenta qual time você acha que vai ganhar, beleza? Então, bora lá. E o primeiro time que a gente vai falar, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, botar aqui em cima, né? É o nosso querido Flamengo, beleza? O Flamengo campeão do último split do CBLOL. Vem aí com o Wolf na top lane, junto com o VVV Vert, Ranger, Asta, Goku, Aslan, Absolute, Lucy e Jojo. Como treinador, nós temos o Jokão ali, beleza? Aqui não tá nada escrito, porém, o Flamengo na lista, né? Olha só. Ele tá jogando um Qualify pra Challenger Series lá na Coreia, mas ele já falou que tá tudo de boa acertada ali com o Flamengo. Que ele vai tá como comissão técnica e também ele vai tá presente aí como reserva de AD Carry, né? Então, o Flamengo tem 10 jogadores, igual em NTZ, né? Um jogador pra cada posição. Isso é de extrema importância, pessoal. Então, o Flamengo agora vindo com uma line-up e, diria, mais fraca que a do split passado, porém, com mais jogadores. Isso pode dar uma liberdade pro Flamengo fazer treinos internos, umas coisas mais legais assim, né? Isso é muito importante. Eu já comentei bastante sobre o time do Flamengo, porque a gente já tinha isso sendo licado antes, né? O Xanji chegou a soltar isso no SportV. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, que eu vou tá recomendando no final desse vídeo, se você quiser ver, beleza? Na real, eu vou deixar a descrição. Vou deixar aqui na descrição o link aí, só você clicar lá. Então, eu falei 10 minutos sobre o Flamengo. Mas falando rápido, é um time bom, é um time que pra mim vai disputar título ali, né? Com a Pan, a gente já vai ver, né? A gente já vai ver a line-up deles. É um time realmente muito bom, mas vai depender bastante do Wolf, que eu não faço ideia se esse cara é bom ou não, porque ele tá parado em 2019. Eu acho que essa é a grande interrogação. Falando rápido, Ranger. Ótimo, jogador muito bom. Ranger, Goku. Hypei pra caramba esses dois jogando juntos, vai ser bem da hora. Botlane, Absolute e Lucy e Jojo ali de reserva, né? Absolute é muito bom, pessoal. Confia no Absolutão. Se você é torcedor do Flamengo e tá desconfiando aí, o Absolute não tem tendinite. Ele nunca teve tendinite, ele tinha dores na mão. Informação que eu obtive aí, ele tinha umas dores na mão, mas ele se preparou 2019 inteiro pra isso não afetar mais a carreira dele. 2020 ele vai tá 100%. Então, o Absolute é bom. Ele com a mão doendo. Ele carregou aquela T1 pro CBLOL, levou aquela T1 pro CBLOL. Então, esse é um maluco bom demais. Confia no Absolut. Se você é torcedor do Flamengo, a galera tá... Ai! E a mão do Absolut? Cara, o Absolut é bom e ele tá com a mão de boa, beleza? Essa é a informação que eu tenho, né? Se ele tiver com a mão bichada aí, é outra história. Mas a informação que eu tenho é que ele tá com a mão boa, pessoal. Então, pode confiar. É uma bocha de lei muito forte. Jojo tá ruxando o PDL pra caramba lá na Coreia. Bom demais também. Moleque bom. Essa lei no Absolut de Jojo pode aparecer em alguns momentos. Não sei se o Flamengo pretende usar a Vertu e Jojo pra ter uma line 100% BR. Acho difícil rolar isso. Eu acho que se o Wolf realmente é um jogador muito bom pelos anos, últimos dois anos, o Vertu, eu acho que ele vai ter uma discrepância de nível bem alta. Então, na minha opinião, provavelmente a gente vai ter mais o Lucy e o Wolf jogando mesmo. E é um time muito bom, beleza? Bora pro próximo, senão esse dia vai ficar longo demais. E a NTZ, galera? A NTZ, eu acho que o Melão tweetou sobre isso e eu concordo fielmente com ele. Janela de transferências, às vezes, a grande sacada na janela é você conseguir manter um elenco forte. E a NTZ fez isso. Manteve Thay, Envy, Sheene, Mikão, Mills, Joxter, Hedbert. Quer dizer, Joxter não. Hedbert. Adicionou agora o Joxter, o Zuão e a Mayumi. Então, o que eu posso dizer sobre isso, pessoal? O House é muito bom. Eles têm jogadores bons em todas as rotas. Titular e reserva. O Aosch não está inscrito aí, mas eles têm o Aosch lá na Game House também. Então, a NTZ tem time suficiente pra fazer treinos internos. Uma coisa legal que eu achei da NTZ foi realmente deles terem inscrito a Mayumi e o Joxter. Então, eles têm dois suportes reservas. O Hedbert é, com certeza, o titular absoluto. E esses dois iriam disputar a posição. Eu acho que a Mayumi jogou melhor do que o Joxter na Superliga. Isso ficou bem claro pra todo mundo que assistiu, né? Então, provavelmente, a gente vai ter ela disputando essa vaga aí de reserva com o Hedbert, né? Mas podendo aparecer mais que o Joxter até no CBLOL. Então, estou muito mesmo feliz pela Mayumi ter sido inscrita aí, porque ela realmente fez uma Superliga muito boa. Treinadores, pra mim, a melhor comissão técnica do Brasil é a da NTZ. Eu acho legal a gente citar isso também. Maestro e Ju que estarão no palco. Lembrando que eles também têm mais membros da comissão. O Daniel e o Juan Meta também, beleza? Então, é um time muito forte. É um time que a gente vai ter jogadores... É um time que pode trazer... Eu prevejo essa NTZ fazendo várias mudanças no time durante o split. Testando várias lineups diferentes. Testo o Zuan, testo o Sheen, testo o House. Testo o House de AD Carry. Ele chegou a jogar de AD Carry lá na Superliga. Testo o Mikão com o Joxter. Testo o Mikão com o Redbet. Mills com o Redbet. Mills e Joxter. Mayumi, Mills. Mikão e Mills, etc. Vamos testando tudo e vendo qual será a melhor linea possível pra poder chegar arrebetando os playoffs. É o que eu imagino dessa NTZ fazendo, beleza? Bora pro próximo time. Kabum Esports. Parang, Bankai, Wiz. Como... Pera aí. Parang, top player na titular ali. A gente tem o Wiz como caçador titular. Então, topside coreano. São dois jogadores coreanos. O Toots no meio. Ali na botlane Dudes e Cells, né? De reserva temos o Dzeive, ProDelta, MouseT e é isso, né? E o Bankai também. São quatro reservas. Apenas o Toots não tem reserva, né? Então, assim... Pra mim, a grande questão, tem grandes question marks aí. Eu já falei sobre esse time da Kabum é... Será que esse Parang tá jogando bem, etc? Eu acho, assim, que ele realmente é um top player muito bom. Mas não acho que ele vai ser igual... Não acho que ele vai ser do mesmo nível do que a gente teve... Caramba, o Aise no split passado. O Iz. Eu acho também que pode ser um jogador muito bom. Eu acho que a Kabum mandou bem pelo que eles tinham ali no mercado, né? Então, talvez foi muito melhor eles terem pegos o Iz do que acabar tendo que pegar algum jungler rookie aqui no Brasil, etc. E isso poderia ser muito complicado. A minha grande preocupação com essa Kabum é que a base do time era Ranger e Jinkedo, né? Esse time da Kabum, durante dois anos, foi Ranger, Jinkedo, mais três, beleza? E aí, o que que rola? A gente mudou totalmente. O Ranger e o Jinkedo saíram. Então, agora, a base do time foi em volta dos Cels e do Dudes. Agora, a gente tem que ver se vai funcionar isso, né? Então, eu acho que é realmente uma... Eu tenho muitas dúvidas. Lembrando também, mudou a comissão técnica. Só tá o Cake agora. Se eu não me engano, vai ser o primeiro split do Cake também como treinador lá no palco, né? Então, pessoal, eu acho assim... Eu realmente não sei o que esperar desse time da Kabum. É um time que pode me surpreender bastante. Pra mim, o Cels é o melhor suporte brasileiro hoje. Ele é realmente muito bom. O Dudes é um cara que eu gosto também do gameplay dele. Ele dá umas emocionadas, mas ele é muito bom também. E agora, a gente tem que ver se o Mid, né? O Toots é o primeiro split do moleque. Ele nunca jogou circuitão e já vai lá jogar... E já tá indo direto pro CBLOL, tá ligado? E não tem reserva pra ele. Então, realmente, assim... Tem vários question marks aí sobre essa Kabum. Várias, né? Várias dúvidas que eu tenho sobre esse time da Kabum, beleza? Pengame. Já tem um vídeo completo falando sobre esse time. Pra mim, a melhor line-up é individualmente. Yang, San Juan, São João, né? Kami, Chinnose, BRTT, Mestre e o Ki. Beleza? Mestre é o Mestre K-Pop? É isso mesmo, né? Tá ali também só pra fazer... Cai entre nós, né? Mestre K-Pop não vai pegar a vaga do BRTT, né? Então, também tá ali só pra poder ter os dois reservas que você é obrigado a inscrever. Então, olha só. Eles têm na comissão Tecna, John Ray e Cheiro, beleza? Galera, o que eu posso falar sobre esse time rápido pra esse vídeo não ficar muito longo? É uma line-up, talvez a line-up mais destacada em talento que a gente já teve na história do CBLOL. São Juan e Ki podem ser os melhores importes da história do CBLOL. Não são dois jogadores que tiveram vários jogos em LCK. A gente nunca vai ter um jogador que... Jogadores com tanta experiência em LCK, com tantos jogos em LCK jogando aqui no Brasil. A gente nunca teve isso. Yang, né? Ali na Toplane. Yang, pra mim, é um dos melhores jogadores da Toplane de todos os tempos do Brasil. Realmente jogador muito bom. Não fez um 2019 tão bom, mas ele pode retomar aquela forma. Kame, voltando ali da aposentadoria dele. E ele vai ter ali o Tim também. Então vão ser dois midlaners disputando essa posição. Gosto bastante disso. Acho que o Tim tá jogando demais. Veio jogando demais do bootcamp dele da Coreia. E o Kame é um jogador que eu sempre gostei muito da atitude do Kame dentro de jogo. Sempre que eu falo do Kame, eu vou falar essa palavra. O Kame é um jogador de muita atitude dentro de jogo. Principalmente em mid e late game, em momentos cruciais, em momentos clutches. O Kame tem muita atitude. Eu gosto muito dele. E às vezes falta isso pra vários jogadores aqui. Então eu gosto muito disso no Kame. Porém, eu acho que o Kame ainda vai demorar pra pegar um pouquinho de ritmo de jogo. Pegar comunicação e tudo mais, né? E a gente tem ali também o BRTT. O jogador mais vitorioso de todos os tempos do CBLOL. Pra poder... Só isso mesmo. É um time realmente muito destacado com talento individual. Bora pro próximo time. Prod e Esports. A Prod, né? Que era a antiga PRG Pro Game e virou Prod agora. Agora é rosinha. Mudou totalmente tudo. Né, galera? Eles continuaram com a mesma line-up. Mas o House foi pra NTZ. Tá lá na reserva da NTZ. Né? Esputando vaga com o Envy. Né? Usar a palavra reserva ali. Nem tão legal porque o House vai tentar disputar essa vaga lá. E eles agora tem o Alloned. Galera, esse moleque aí é o Alloned. Tá lá em sempre primeiro e segundo lugar da solo que o Brasileira. Clica demais. É muito bom. Fiquem de olho nesse moleque. E fiquem de olho nesse time. Pra mim, ó. Esse time... Eu vou falar depois de todos os times no final. Pra mim, esse time aí também, ó. Vai surpreender bastante nesse CBLOL. Beleza? FNB é um talento aí brasileiro que a gente vai ver. Fala muito desse nome ainda. E Yamp era o jogador que fazia aquela CNB funcionar. Só pra você entender, galera. A CNB com o Yamp, os mesmos jogadores, ficou em quarto lugar no primeiro split. O Yamp saiu, o time foi rebaixado. Só pra vocês terem noção do quão importante o Yamp era pra aquele time, né, galera? E o Yamp é realmente um dos melhores junglers do Brasil também, na minha opinião. Ele é muito bom mesmo. A galera não valoriza tanto ele. A torcida, né? A torcida subestima bastante o Yamp. Mas vocês têm que entender que o Yamp é bom demais. Um cara muito bom de grupo também, pelo que eu escuto falar. Ali a gente tem o Pilot ali também disputando o Vaga com a Lonead. O Pilot também é um moleque que chegou a ter uma experiência ali na Hansley e tudo mais. Moleque novo. Talento brasileiro também surgindo. A Prod tentando revelar aí, né? Mais um prodígio. Garo e o Oz na botlane que a gente já conhece. Beleza? E o Mask ali também, né? Mais provavelmente o Oz e Garo com essa titularidade tranquila. E treinador, Kalecão. O Deus, o God. O melhor de todos ali, o Kalec. Beleza? Então é um time também que eu espero bastante. Progame, estou botando muitas expectativas em vocês. Beleza? Não me decepcione. Yamp, não me decepcione. FNB, faça um split do CBLOL muito melhor do que o seu primeiro. Você consegue. Você jogou demais nesse segundo split de 2019. Beleza? Então é um time que eu espero bastante. Eu quero que seja a sensação desse CBLOL aí. Principalmente por vários talentos ali mais novos, etc. Outro time que é muito legal de a gente falar é a FURIA, né? Que é FURIA UPPERCUT. Agora vai jogar com a logo da FURIA. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre eles também. Principalmente todo esse rebranding que está tendo que agora a UPPERCUT virou FURIA, né galera? FITS, TIRE, MINERVA, STING, N, ALTERNATIVE, STEPPS e DAMAGE. A titularidade provavelmente eu consigo imaginar ali vendo o FITS e o TIREN disputando bastante essa vaga de top lane. Eu gosto de algumas coisas do estilo do jogo do FITS. Ele é muito, muito, muito criticado. Mas tem coisas dentro de jogo, né? Que eu já conversei também com jogadores do meio que o FITS faz muito bem. E faz esse time do UPPERCUT, né? Funcionar bem. O TIREN é um talento novo também. Teve uma passagem pelo Santos ali, etc. Chegou a... É um moleque muito novo também. Bom, muita gente também elogia bastante ele. Talento Brasileiro. Eu acho legal mais times dando oportunidades para jogadores novos, né? Então a gente está vendo a PROD ali fazendo bastante isso. A KABUM também fazendo isso agora com o TUDS. E ali o TIREN aparecendo agora para a FURIA UPPERCUT e SPORT, beleza? MINERVA, que foi uma contratação muito boa. Eu quero fazer um vídeo falando só sobre esse time, né? Para a gente poder conversar mais. MINERVA, acho que foi uma muito boa contratação. Porque o time vai manter a comunicação em português, né? Eles não trouxeram um jungler europeu sem ser português. Um jungler, sei lá, dinamarquês, tá ligado? Eles não fizeram algo assim para poder fazer todo mundo falar inglês. Então vai ser muito bom mesmo a gente ter o MINERVA ali, né? Para poder... O MINERVA é um jogador assim, na minha opinião, teve altos e baixos em 2019. Assim como todo o seu time da PEN, né? Quando a gente pensa assim... Ai, o MINERVA não jogou tão bem no segundo split desse ano. A PEN não jogou muito bem, sacou? Tipo assim, eu acho que às vezes a culpa caiu muito em cima do MINERVA. Muita gente... Foi talvez o jogador da PEN mais criticado nesse segundo split. Mas a PEN toda jogou muito mal, sabe? A PEN toda não fez um split bom mesmo. Então, eu acho que é até meio pai a gente botar as críticas todas em cima do MINERVA. Então, pessoal, esse time é um time muito bom. Eu estou bem hypado para poder ver o MINERVA e o N jogando juntos também. Para mim, para quem não sabe, os dois são muito amigos. Eles jogam muito juntos na solo kill. Então, vai ser bem divertido. O Alternative, ele se provou bastante nesse ano. E o Damage também. Então, são dois jogadores muito bons. Eu acho também que a gente vai ver o Sting jogando em alguns jogos, né? Acredito eu. Na comissão técnica, o Scrapidu continua. E o Pirox foi uma adição muito boa também, na minha opinião, para esse time aí, pessoal. Faltam dois times. Agora a gente vai para o Redemption. Também tem dois sul-coreanos ali. Balcan e Patrick, né? Jogando ali ao lado do JNU. No top lane. Krastiel no mid. Boca Jr. como o suporte. E a gente vai ter também ali o Cephas e o Glowcore na reserva, beleza? Acredito que a gente vai ver o Niu e o Glowcore revezando mais ainda nesse split. Se é que no próximo split, já que rolou isso bastante no último, né? O Balcan. Ele chegou a jogar até no último MSI, se eu não me engano. Fez uns jogos legais. O Patrick, né? Ele não é ad-carry. Ele chegou a jogar como top mid. Acho que é algo assim. E virou ad-carry agora. Mas o Ícaro, né? Da Pro Game. O Ícaro da Redemption. Manager da Redemption. Tweetou falando que o maluco tem 900 pontos no challenge a coreano. Jogando apenas ad-carry. Então, o maluco deve clicar bem. Então vai ser legal. A gente vai ter um ad-carry coreano. A gente tem... Ó. É coreano demais, né? Vamos pegar todos os coreanos. O Flamengo tem top laner coreano. E suporte coreano. A Kabum tem top laner coreano e jungle coreano. A Pain tem jungle coreano e suporte coreano. A Redemption tem jungle coreano e a The Carry coreano. A gente só não tem coreano no mid, então, né? Mas a gente tem gringo no mid. A gente tem o Aloned lá da Pro Game, beleza? E a Vivo Cage, então. Vamos falando como o último time. Trouxe o robô. Ótima adição pro time aí. Mandaram bem demais a contratação também. Quero fazer um vídeo falando só sobre a Vivo Cage, né? Eles continuam ali com o Grell na selva. Esse time é todo em torno do Grell, na minha opinião. Ele é o cara desse time aí. É o único gringo, inclusive. É o cara desse time. Caos, Nosferos, Atlanta, Klaus, Drop e Professor. Curti também terem mantido ali o drop. Dropinho joga demais. Clica muito, moleque. Tem muito futuro. Professor ali realmente é o suporte, né? Que vai pegar essa permanência. O Atlanta e Nosferos disputando ali. Acho que Nosferos tá com uma vantagem ali muito... Tá na frente ali do Atlanta. Mas o Atlanta é um cara também que pode... Talvez a gente pode ver ele aparecendo aí. Mas eu acho difícil, beleza? O Caos também entra no lugar do Grell. Eu acho muito difícil. Agora, esse time mandou muito bem. Por quê, pessoal? Antes, o Mumus... O Mumus era o top player da Vivo Cage. O Mumus era muito bom. Mas tirar o Mumus e ir colocar o robô foi ótimo pra Vivo Cage. Porque agora, pessoal, eles vão fazer a comunicação toda em português. O Grell é mexicano, o maluco fala espanhol. Quem fala espanhol já tá aqui no Brasil há quase um ano aí, velho. Tá na hora... Ele já tá entendendo tudo que todo mundo tá falando em português. Então, tá safe do safe. Os jogadores da Cage entendem o que ele fala no espanhol. O Will entende o que o pessoal fala em português. E bora falar em português. Então, gente, isso vai fazer uma diferença tremenda pra esse time da Cage, beleza? Falar em português, mudar, melhorar a comunicação vai ajudar bastante. Então, a gente finalizou todas as lineups. Vou falar agora dois minutinhos rápido. Senão, pra esse vídeo não ficar 80 minutos de vídeo, pessoal. Na minha opinião, eu vou separar em três rankings os times aí. Na minha opinião. Lembrando que isso é muito pelo que eu conheço de alguns jogadores e tudo mais. Mas, né, o time internamente, eles internamente podem ter outra, uma visão completamente diferente. Então, eu posso falar que eu acho que o time tá fraco, etc. E, na real, esse time pode surpreender bastante, né? Mas, só pra vocês entenderem. Na minha opinião, os três times, pra mim, que é o... Pra mim, eu botaria, tipo, a Pen no ranking S, né? Que é realmente o time mais forte, a escalação mais forte. E, ali, eu colocaria a NTZ junto com a Pen, pessoal. Eu colocaria a NTZ ali, né, no ranking... Eu acho que a Pen tá na frente da NTZ, tá com um time melhor. Porém, a NTZ tá com uma comissão técnica muito boa. Tem um elenco muito bom, recheado com muitos jogadores. Eu acho que tem várias coisas ali da NTZ que tornam a NTZ também num ranking bem semelhante ali à Pen. Pra mim, são os dois principais concorrentes ao título. Chegando junto ali, eu vejo o Flamengo. Beleza? Então, esses três, pra mim, é o top 3 ali, né? Flamengo, NTZ e a Pen. Agora, logo depois, tem três times que eu vejo como os contenders, né? Os times que podem surpreender, tirar um desses três que eu falei, por exemplo, do playoff, chegar numa final, né? Mas eu acho que é difícil vencer o título, mas até mesmo isso pode rolar. Beleza? Que seria a Pro Gaming, né? Que é um time também que eu falei pra vocês ficarem de olho. A Fury Uppercut e também a Cage. Pra mim, são os três times que eu vejo, cara, esse time aí pode, vai disputar a vaga em playoff, esse time pode surpreender, esse time se encaixar bonitinho ali, etc. Pode, às vezes, chegar numa final. É como eu vejo esses times. E os dois times que eu realmente não faço ideia do que esperar e que eu vejo hoje como os times mais fracos do campeonato, mas eu posso estar completamente errado, pessoal. Porque realmente é muito difícil, porque são times que mudaram demais, na minha opinião. São times que eu não sei o que eu esperar deles, realmente, que é a Kabum e a Redemption, né? Não sei, se você concorda comigo, comenta, Eric, concordo. Se você discorda, Eric, discordo, beleza? Acho que o time tal tá mais fraco. Eu quero saber a opinião de vocês. Só pra finalizar, uma coisa que eu queria falar. Né? Vou deixar o Eric Dinar aqui pra vocês, ó. Então, enquanto a gente acessa mais esportes juntos, olha aqui no meu olho. Vai ter... A gente tem muitas duplas de sul-coreanos aqui no CBLOL, né? Vai ter uma dupla de sul-coreanos. Não faço ideia de qual. Uma dessas duplas de sul-coreanos vai dar ruim. Essa é a previsão que eu faço, assim, com certeza. Isso vai rolar. É coreano demais no CBLOL. Vai ter uma dupla que vai dar ruim. E isso pode ser em qualquer time. Independente se os coreanos são bons ou ruins. Pode dar ruim demais, sacou? Se o jogador é bom, se o jogador pode ser muito bom, se o jogador pode dar ruim. Na minha opinião, isso vai rolar, beleza? Então, eu acho que isso... Eu acho que a chance de isso rolar é muito grande. Então, Eric Dinar aí pra vocês, ó. Eu tô sentindo que isso vai rolar, beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like. Se inscreva no canal do Mais Esportes. Comenta aí qual time vai vencer o CBLOL e quais são os dois times que vão ser rebaixados. Quer dizer, qual é o time que vai ser rebaixado direto, né? Comenta quem ganha e quem fica em último, beleza? Deixa o seu like aí. E comenta aí, concordou com o Eric Dinar aqui? Vai rolar, hein? Confia em mim. Confia. Acesse mais esportes.